Neste domingo, comemora-se a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Triunho. As leituras indicam o caráter de Deus como Pai. Deuteronômio mostra que Deus é aquele que acompanhou o seu povo, mesmo enfrentando as maiores tragédias, as maiores contradições, no meio do seu povo, como Pai, ele o conduziu à terra prometida. O Salmo diz que Deus ama a justiça e ama os justos. E em Romanos, a leitura de Romanos, mostra que o Espírito Santo, ao agir em nós, nos faz, nos sentimos qualificadamente, filhos de Abba Pai. E o Santo Evangelho, Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20, nos põe diante de Jesus, no monte, na Galileia, para ouvi-lo dizer, e eis que estarei com vocês até o final do mundo. Então, o Evangelho desse 27 de maio de 2018, referente à Santíssima Trindade, é o de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Há muitos assuntos aqui, que vocês podem constatar, podem parar esse vídeo, ler o Evangelho, até mesmo na internet, baixem aí, Mateus 28, 16 a 20, que vem o texto pronto e vocês leem. Meditem um pouco, depois voltem. Há muitos assuntos aqui a tratar. Por isso eu só tratarei de três. O primeiro, e parece que o central, muitas vezes mal entendido por muitos setores, por muitos segmentos religiosos, cristãos, igrejas, o mais central aqui, o primeiro que eu quero tratar é da autoridade de Jesus. Mateus, diz que lá no monte, na Galileia, onde ele se encontrou com Jesus, segundo a comunidade de Mateus, segundo o indicativo de Mateus, o evangelista, o primeiro evangelista aqui no cano, que quando Jesus apareceu, todos se ajoelharam diante dele. Agora ouçam. Então Jesus se aproximou dos seus discípulos, ficou próximo, se juntou a eles e disse Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Autoridade de Jesus. Autoridade é um problema. Nem sempre ela é bem definida como Mateus a define, como Jesus a define. Como a igreja primitiva a compreendia. Muitos pensam que exercer autoridade é praticar o autoritarismo, o mandomismo, mandar sobre todo mundo, desconsiderar principalmente os mais humildes, os pobres, que na situação deles, situação econômica, situação social, se encontram sem autonomia, sem o poder da palavra, sem a participação, por isso são desconsiderados. Vê-se mesmo nas igrejas, muitos que se dizem autoridades, autoridades, bispos, cardeais, parcebispos, pastores, padres, que passam por cima do povo e das considerações, as participações do povo, achando-se superiores e achando as suas igrejas superiores. Isso não é autoridade, é autoritarismo, é verticalismo, é ação dos que se sentem donos da palavra, donos do pensamento, donos do poder, donos dos outros. Agora, para Jesus, autoridade é coisa muito diferente. Toda autoridade me foi dada, primeiro não foi Ele que inventou a autoridade, foi dada, foi dada pelo Pai. A primeira pessoa da Santíssima Trindade foi dada pelo Pai que o enviou, de acordo com os próprios evangelhos mesmos, que o enviou, Ele não se baseou em nenhum pequeno poder, em nenhuma outorga institucional, em nenhuma outorga dogmática, mas Ele recebeu do Pai. Ele recebeu também e a consagrou se aproximando do povo, se aproximando dos discípulos, convivendo com eles, como o Evangelho descreve ao longo de suas páginas, até a última aqui, capítulo 28, de Mateus. E os outros também o descrevem, como aquele que veio para servir, como gostava muito de conceituar Jesus, o Evangelho de Marcos. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a autoridade de Jesus, a autoridade para servir, a autoridade para amar, a autoridade para se aproximar, a autoridade para libertar, a autoridade para salvar as pessoas. Essa é a autoridade que foi dada para Ele, para Ele, para que Ele a exercesse no céu e na terra, isto é, em todo o universo, ou nos universos. E é interessante essa autoridade de Jesus exatamente... Já que Mateus foi escrito, foi acabado mais ou menos no ano 80, o quanto ela foi experimentada durante quase um século pela comunidade de Mateus e ser afirmada durante o sorvimento amargo da morte de Jesus. Que poderia se dizer do fracasso do propósito de Jesus. Poderia se dizer, ironicamente, fracasso da autoridade de Jesus diante das autoridades do Império Romano e da religião judaica, através dos fariseus, do templo de Jerusalém, que colaboraram com o seu assassinato, com a sua morte, com a sua crucificação. E que autoridade, então, é essa? Pois é, autoridade que não vinha de Roma, não vinha de Israel, não vinha de Jerusalém, mas vinha do Pai passando pelo povo, em convivência com o povo, com os humildes, com os trabalhadores, já que essa era a marca dos que compunham o seu colégio discipular, depois seu colégio apostólico, a maioria era de trabalhadores, operários mesmo. Embora não se conhecesse esse termo antes, mas como servos. Então a autoridade de Jesus contrasta com as autoridades opressoras dos impérios e deste mundo, das autoridades dos traidores deste mundo, como aconteceu com o culto judaico que traiu Javé, que traiu o próprio Jesus, ajudando a entregá-lo. Não é a autoridade dos fracassados, é a autoridade dos que enfrentam os fracassos. Não é a autoridade dos que morrem, mas é a autoridade de quem enfrenta a morte. Não é a autoridade de quem sucumbe perante a cruz, mas é de quem enfrenta a cruz. E mesmo depois de tudo isso, de todo esse pacote do inferno, Jesus ainda se reúne, se aproxima dos seus discípulos, se reúne com eles para dizer, olha, toda a autoridade me foi dada. Nós temos que aprender muito com a autoridade de Jesus. Esse processo se encontra longe de ser acabado. É um processo e uma longa caminhada. Aprender com a autoridade de Jesus. Uma autoridade que não vem dos institutos, das instituições dos poderes opressores deste mundo. No momento de falência do capitalismo, no momento do fracasso dos autoritários, é importante pensarmos nessa autoridade de Jesus. Que ela compartilha com seus discípulos, portanto compartilha conosco quando nos tornamos seus discípulos. Autoridade para amar, autoridade para servir, autoridade para resgatar, autoridade para estender as mãos, autoridade para dizer que nós o seguimos, autoridade para dizer que nós pertencemos à caminhada do Jesus que não sucumbiu, mas que superou a cruz, superou a morte. E por segundo, esta autoridade de Jesus, que poderia ser considerada até engraçada, e foi considerada jocosamente por muita gente durante a história, a autoridade de Jesus foi anunciada em um ambiente de desprezo. Foi anunciada na Galileia. A Galileia, que era um povo, era uma região desprezada por Jerusalém, era desprezada por Roma, era um bando de pobres, poderíamos dizer assim. José Comblém, teólogo católico romano, importante, que eu tive a alegria de conhecer, ler os seus livros, dizia que a Galileia era semelhante ao Nordeste, principalmente o Nordeste mais passado aqui no Brasil, pobre, sem estrutura, enfrentando preconceitos, desprezos. Assim era a Galileia. E foi lá que Jesus disse, toda autoridade eu recebi. Toda autoridade me foi dada no meio de desprezados. Porque a autoridade para exercer o reino que ele vinha trazer, que ele veio trazer, o reino de Deus, o reino de justiça, se estende em primeiro lugar para os desprezados. Se direciona, se abre como braços do Pai para aqueles que são perseguidos, que são vilipendiados, que são oprimidos, que são jogados para as bordas, para as margens mais extremas das bordas por onde são marginalizados. É ali que se exerce a autoridade de Jesus. É aí que está. Muita gente de igreja, coronéis de igreja, acebispos de igreja, não querem saber dos mais humildes, dos mais pobres, do povo, como diz o teólogo Leonardo Boff, dos lascados do capitalismo. Mas é ali que acontece a autoridade de Jesus. Só tem a autoridade de Jesus quem é capaz de conviver, de amar, de promover, de emancipar, de libertar, de salvar os pobres. E por último, Jesus que tem essa autoridade, pena que eu não tenho tempo, não dá para falar muito aqui, senão nem cabe aqui no YouTube, essa autoridade de Jesus ou faça despedir de seus discípulos dizendo para eles, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. A presença de quem tem autoridade para enviar, para mandar os seus discípulos a partir de uma região pobre e desprezada para o mundo todo para dizer que ele tem autoridade sobre o mundo, faz os seus discípulos sentirem que ele está presente sempre para sempre no nosso meio, sobre nós, dentro de nós, na luta que fazemos se somos discípulos dele e acatamos, acolhemos a autoridade dele. Este é o Evangelho desta Santíssima Trindade para alimentarmos a nossa fé nesse momento de crise profunda que vivemos no Brasil e no mundo, nos alimentarmos da autoridade de Jesus que está para sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.